E se eu te dissesse que é possível um sobrevivente correr mais rápido que um Billy com Doom Engravings? Mesmo que seja só por um segundo, isso seria incrível, não seria? Eu venho me questionando há um tempo o quão rápido um sobrevivente poderia correr se ele tivesse todas as perks e efeitos de velocidade destacáveis ao mesmo tempo. E eu cheguei numa velocidade teórica de 11,26 metros por segundo. Para você ter uma ideia, o Billy com Engravings corre a 11,04 metros por segundo. Mas como é possível chegar nessa velocidade? Vamos começar agora mais um episódio de Caçadores de Mitos no DBD, onde a teoria é quando você sabe tudo, mas nada funciona. A prática é quando tudo funciona, mas ninguém sabe o porquê. Nos Caçadores de Mitos, a prática e a teoria são combinadas. Nada funciona e ninguém sabe o porquê. Primeiro vamos começar com a velocidade básica do sobrevivente, que é de 4 metros por segundo enquanto a gente corre. Para você ter uma comparação com a velocidade dos killers, eles vão de 4,4 a 4,6, com exceção da NUS, que corre a 3,85 metros por segundo. Kilos naturalmente correm de 110 a 115% da velocidade base dos sobreviventes, e nós não estamos ok com isso. Nesse experimento, nós temos o objetivo de transformar o survival numa máquina de velocidade. E para isso, nós vamos começar a observar as perks que podem dar efeito de velocidade, como o Hope, que nos dá 7% de bônus de velocidade após todos os geradores serem feitos. Break Out, que nos dá 7% de bônus de velocidade quando estamos perto de um survival sendo carregado pelo killer. Blood Pack, que nos dá 7% de bônus de velocidade quando estamos num raio de 16 metros da obsessão após curar ou ser curado por ela. E as perks de exaustão, como Sprint Burst, Agilidade, Balance Landing e Adrenalina, que nos dão 50% de bônus de velocidade enquanto ativas. Nós não podemos somar as velocidades entre Agilidade, Sprint Burst e Balance Landing entre si, porém é possível somar Adrenalina com alguma outra dessas perks. Então nós escolhemos para o experimento as perks Hope, Break Out, Blood Pack, Sprint Burst e Adrenalina. E somados nos dão cerca de 8,84 metros por segundo. Isso é 221% da velocidade base do survival. E se nós adicionarmos soro refinado, a Dom de Magic Kit usável em partidas custom, que nos dá 5% de velocidade, nós temos 8,86 metros por segundo. Caso nós tomemos um hit do killer, isso nos dá uma arrancada adicional de mais de 50% de velocidade, chegando a 10,86 metros por segundo. E como a gente é safado, vamos adicionar ainda a fumaça amarela do Clown, que nos dá um boost de 10% de velocidade, somando um total de 11,26 metros por segundo, ou 281,5%. Isso é 244,8% mais rápido que a maioria dos killers, que são de 4,6. Essa é a famosa força de aceleração que o Flash tanto fala. Para visualizar essa velocidade monstra, nós preparamos um teste onde eu precisava curar um amiguinho para ativar a Blood Pack, eu precisava ativar o soro refinado para ter velocidade extra por 16 segundos, precisava estar com o Sprint Burst pronto para apertar Shift, ativá-lo, terminar o gerador e ter Adrenalina e Sprint Burst somados, enquanto que ele precisava jogar a garrafa amarela no chão, pegar o sobrevivente no colo para ativar o Break Out, e me irritar para eu ter o Sprint de Hit e correr em direção à fumaça para ter, por 1 segundo, a velocidade máxima possível de sobrevivente. A timeline de eventos é, sobrevivente cura o outro para ativar a Blood Pack, o killer joga a fumaça amarela, pega o sobrevivente no colo, o survival usa soro refinado, o killer irrita o sobrevivente que aperta Shift e ativa o gerador 99 para passar pela fumaça e ter a velocidade de 11,26 metros por segundo. Por mais que seja por pouquíssimo tempo, isso ainda é impressionante. Vamos para o teste prático. Vamos lá, vai. Acertei. Me irritar. Boi! Boi! Deixa eu... Vem cá, vem cá, perto de mim, vem cá, perto de mim. Cadê tu? Corre atrás de mim. Deixa eu... Boi! Boi! O teste foi um sucesso. Eu corri na velocidade da luz e foi incrível. Existe questionamento se os efeitos de Reis te destacam. E talvez a velocidade teórica não tenha sido alcançada, alcançando talvez apenas 10,7 metros por segundo, o que ainda é mais rápido que a Serra do Billy. Porém, como nada é confirmado, nós provavelmente alcançamos a velocidade de 11,26 metros por segundo, mesmo que por um breve momento. É claro que isso é um experimento e é apenas reproduzível em uma partida controlada. E a teoria é feita para meramente responder a pergunta de qual é a maior velocidade possível que um survival pode alcançar. No mais, esse vídeo foi divertido de se bolar e eu desafio você a tentar reproduzir isso numa partida. Se você conseguir, você é o cara. E não esqueça de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.